A escola municipal professora Nicolina Bernardo, ali no marco divisório, abriu as portas para receber o projeto Calendário Social do Instituto Federal do Sul de Minas, Campos Poços de Caldas. O evento do IEF faz parte do projeto Semana da Família na Escola. Quem passou por lá? Márcio Pinto. Com ela, Angélica Zucauskas. É isso mesmo, os alunos da Escola Municipal Nicolina Bernardo receberam o projeto Calendário Social do IEF Sul de Minas, dentro da Semana da Família. Uma oportunidade para aprender, refletir e questionar. Esse projeto a gente já tem ele há algum tempo, é um projeto de extensão, no âmbito de extensão, que é da tríade de ensino, ensino, pesquisa e extensão. E o Instituto leva o seu conhecimento, tudo que ele desenvolve, para a comunidade escolar, para fora das suas paredes, para a comunidade externa. Então a nossa ideia é levar para as escolas do ensino público aqui de Poços e até da região, a gente já esteve em outras cidades também, atividades no âmbito não só de ensino mesmo, mas também palestras, como aconteceu agora mais cedo, uma palestra de antidrogas. É a prática na sala de aula, os alunos aprendem lá nos cursos superiores e vêm trazer para mostrar para os meninos, então é grandioso. No período da manhã nós tivemos uma palestra e à tarde nós vamos ter jogos recreativos para as crianças, então vai ser bem bacana. Dentre as atividades, uma demonstração de zoologia, com muitas curiosidades. A gente veio mostrar um pouco das diferenças das características de lula, polvo, escorpião, a gente fala também um pouco da importância ecológica que eles têm, faz uma educação ambiental já com as crianças, e aí a gente faz esse trabalho com as crianças, eleva os exemplares, mostram para eles, e aí instiga um pouco a curiosidade deles e um pouco do saber deles mesmo. E os alunos puderam ficar bem atentos e tiraram bastante dúvidas. Eu gostei mais daquele ali, do pulmão, do corpo. Do corpo humano? É. Legal, pão, gostei de ver junto. Eu acho diferente aprender essas coisas, né, porque normalmente a gente não aprende essas coisas. Aquela coisa mais em sala de aula, hoje foi tudo diferente. Sim. Com imagens de Márcio Pinto e Angélica Zucalcas para o plantão. Com imagens de Márcio Pinto.